Música Calmo e extremamente educado, Deja é considerado a mente mais brilhante do santuário, único além do grande mestre capaz de ver as estrelas, auxiliando-o, deste modo, na sua contemplação para entender o futuro. Deja é o cavaleiro de Aquário, um dos 12 cavaleiros de ouro que defendiam o santuário no século XVIII, durante os eventos da guerra santa contra Hades. É o antecessor de Camus e Aquário. Atenção! Esse vídeo pode conter informações, canônicos, históricos, teóricos e especulativos. Deja estava presente na reunião de cavaleiros promovida por Césifo de Sagitário na Arena do Santuário, em que todos se preparavam para a batalha na Catedral da Floresta. Assim que o exército foi teleportado por Atla para as proximidades da fortaleza. Primeira técnica, pó de diamante zero. Deja concentra o ar frio do pó de diamantes em uma rajada condensada, aumentando sua efetividade e usa diversos cristais de gelo para refletir a rajada por todo o campo de batalha acertando o adversário mais de uma vez ou acertando múltiplos adversários, se aparece na Gaiden de Deja. Como funciona essa técnica? Usando os cristais de gelo como espelhos, ele reflete o pó de diamante por várias partes do campo de batalhar aumentando assim em 100% de atingir o adversário. Segunda técnica, grande círculo de gelo. Técnica de imobilização do adversário, mais poderoso que o calisto normal, além de paralisar esta versão também congela o adversário, que se tentar se livrar e se movimentar se quebra em muitos pedaços, aparece apenas na Gaiden de Deja. Terceira técnica, escudo de gelo. Técnica vista na Gaiden de Defteros. Consiste em manipular o gelo a fim de criar um escudo cuja resistência nem vários cavaleiros de ouro conseguiriam destruir. Quarta técnica, Astrologia. É uma pseudociência segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam prover informação sobre a personalidade e outros assuntos relacionados à vida do ser humano e o futuro. É provido de grande inteligência e estratégia, tanto que foi escolhido pelo grande mestre para aprender a arte de ler estrelas. Fato que comprova a sua inteligência, mais precisamente seu poder de observação e adaptação, já que usou água do oceano que cobriu o templo de Poseidon para conter todo o poder descontrolado do Deus, além de evitar seu despertar por completo. Embora, abrindo mão de sua vida, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.